Música Olá! Olá! Começa agora pela sua TV Ceará, o programa Entre Ideias. Com muita música e informação para você que está em casa. Confira nossos destaques. O Entre Ideias de hoje vai falar sobre uma doença que afeta silenciosamente 3 milhões de brasileiros. E o que é pior? Muitos nem imaginam que são portadores. Estamos falando sobre as hepatites. Que quando não diagnosticadas, a tempo, o paciente pode desenvolver sérias complicações. Até precisar fazer um transplante de fígado. Quer saber tudo sobre as hepatites? Como se prevenir? Como é feito o diagnóstico? Então, continue com a gente e tire todas as suas dúvidas sobre o assunto. E ainda hoje, muita música com o cantor e compositor Paulo Façanha. Passa por mim sem deixar a cor. Nem vê meu peito lá deixar de amor. Me dê um sorriso, seja o que for. Tudo isso aqui. Entre Ideias. Hoje nós vamos falar sobre as doenças hepáticas e sobre o transplante de fígado. Sobre estes assuntos, eu converso agora com o chefe do Centro de Transplante Hepático do Hospital Walter Cantillo, da Universidade Federal do Ceará, Dr. Wigens Garcia. Que eu já aproveito e parabenizo pelo excelente trabalho à frente do Centro de Transplante, que é referência nacional. E acaba de realizar o milésimo transplante de fígado. Parabéns ao senhor e toda a sua equipe do Hospital Walter Cantillo. E da equipe do Dr. Wigens, também estamos recebendo a hepatologista Cíntia Viana. Também está com a gente o coordenador da Associação Cearense dos Pacientes Hepáticos e Transplantados do Estado do Ceará, o Ilter e Biapina. E a presidente do grupo ABC Vida, a Grimeli Leite. E no quadro musical, para cantar muito pra gente e para você que está em casa, Paulo Façanha. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. Qual o sentimento do senhor nesses 12 anos de trabalho, salvando tantas vidas? Eu acho que é um sentimento de missão cumprida. Quando nós idealizamos o serviço de transplante de fígado em maio de 2002, quando nós realizamos o primeiro transplante, o nosso objetivo era oferecer à população do Estado do Ceará um tratamento que não havia até aquele tempo, que pudesse curar os pacientes portadores de doenças hepáticas terminais. Decorrer dos 12 anos, nós atingimos agora a marca de mil transplantes, inclusive já ultrapassamos que fizemos mais três transplantes nessas últimas 48 horas, beneficiando, como eu falei antes, a população não somente de nosso Estado, visto que o hospital universitário recebe frequentemente pacientes de outros estados, principalmente da região Norte e também estados da região Nordeste, como Ceará, Piauí e Maranhão, que não dispõem de nenhum centro transplantador. Doutor Luiz, quer dizer, antes nós iríamos para São Paulo, atrás de... Perfeito. O que era que acontecia antes? Os pacientes que tinham condição social mais adequada iam para São Paulo. Os que não tinham, terminavam evoluindo para o óbito, nos corredores das emergências, nos hospitais públicos do nosso Estado. Eu acho que essa transformação foi muito importante para a nossa população, para o nosso hospital, para a nossa equipe, que se sente orgulhosa de participar realmente de todo este projeto de transplantes de fígado no nosso Estado. Qual a realidade do transplante de fígado aqui no Estado? Desde 2013, com o Hospital Regional, o São Universitário de Votacantilho, da Universidade Federal de Ceará, se notabilizou por ser hoje atualmente o maior centro de transplante de fígado do país. No nosso Estado, transplantes de fígado são realizados também, em menor quantidade, no Hospital Geral de Fortaleza. E a nossa equipe também realiza um pouco desses transplantes no Hospital São Carlos. Quais os tipos de hepatites, doutora Cíntia? As hepatites virais, principalmente quando se fala em hepatite, se refere às hepatites virais. As hepatites B e C, que são as que causam doença crônica e podem levar a cirrose. A hepatite que mais leva ao transplante de fígado é a hepatite C, que a gente vai falar bastante sobre prevenção, sobre diagnóstico precoce, que eu acho que é o que as pessoas mais precisam ser alertadas, que a partir de 45 anos de idade, quem tem 45 anos de idade ou mais, deve procurar fazer um teste para fazer um diagnóstico precoce e tratar e não precisar chegar até nós. Nós temos muito orgulho desse número de mil transplantes, de ter esse serviço capacitado, essa capacidade que o Estado tem de organizar a doação de órgãos. Mas o ideal para a hepatite C é que o diagnóstico seja feito antes do paciente ser cirrótico e, portanto, ser tratado e não precisar. Então, não vamos mais precisar de transplante? Não. São duas desmistificações que nós precisamos fazer. Quem precisa de transplante não é só quem bebe, nem muito menos só quem tem hepatite C. Pacientes absolutamente normais, como qualquer um de nós, podem, de repente, tomar um remédio, por exemplo, uma medicação, um chá e ter uma hepatite fulminante e a única salvação ser um transplante de urgência. Mais um motivo para a gente contar com a segurança de ter essa qualidade de serviço aqui no Ceará pelo SUS. Outras causas inúmeras, crianças com doenças congênitas mulheres que já nascem com doenças no fígado. Mulheres que têm, principalmente mulheres, que têm doenças imunológicas que o próprio organismo produz uma agressão ao fígado. Então, o transplante de fígado, hoje, a principal causa ainda é a hepatite C. Com os diagnósticos precoces e os novos tratamentos que prometem uma cura excelente, a gente espera que a hepatite C deixe de ser uma causa. Mas o transplante vai continuar sendo fundamental para várias outras doenças do fígado. Então, tu veja, como elas são transmitidas? As hepatites, de um modo geral, as hepatites C, principalmente, como foi falado aqui, a principal causa ainda é transfusão, por exemplo, via hematogênica, né? Por exemplo, transfusão, você pode transferir em cortes com material contaminado, até mesmo se fala muito da possibilidade de manicures, né? Se você não tiver esse material perfeitamente esterilizado. Enquanto que a hepatite B, além da transfusão também por via sanguínea, a hepatite B também é considerada uma doença sexualmente transmissível. Você pode ser transmitida a partir de atos sexuais. Quais as principais dificuldades do transplante do fígado aqui no estado? Como é um procedimento de alta complexidade, ela requer não somente uma equipe capacitada, mas ela requer um hospital preparado, com centro cirúrgico dotado de equipamentos de última geração, com a UTI pós-operatória com profissionais capacitados e equipamentos também, e todo o apoio. Você tem que ter uma unidade de imagem, como tomografia, ressonância magnética, um laboratório para dar diagnóstico precoce, não somente das doenças hepáticas, mas também das complicações no pós-transplante e um serviço à enfermaria que seja capacitada para atender toda essa demanda. Coincidência no Brasil e aqui no estado, doutora Silvio? Já a partir de 6, se fala em 2 a 3% da população, dependendo de cada área e de cada local. Eu gostaria de acrescentar ainda em relação às dificuldades do transplante, que o doutor Igens bem falou, das questões médicas, que a gente, com várias dificuldades, junto com a Secretaria de Estado do Ceará e os programas de captação de órgãos, a gente tem conseguido mostrar resultado. Mas nada disso pode acontecer se não houver a doação de órgãos. Por mais que exista todo esse complexo de pessoas preparadas, esperando para trabalhar, querendo trabalhar madrugadas a fio, você viu, foram mil transplantes na segunda, hoje nós já estamos em 1.003. Se não houver a doação de órgãos, se as famílias não entenderem que naquela hora de uma morte, muitas vezes, na maioria das vezes, uma morte não esperada, de uma pessoa jovem da sua família, se você não entendeu que é morte cerebral e que você tem esse serviço de confiança e que a doação de órgãos funciona de forma muito séria no nosso país, nenhum transplante acontece. É verdade. Eu até queria só complementar o que a doutora Cíntia falou, é que a gente tem que realmente, sem doação, não há transplantes. Isso. Então, parabenizar também, não somente a equipe de transplante, o Hospital Universitário, a Central de Transplante do Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde, que não tem medida de esforços para fazer busca ativa de pacientes com morte cerebral, tanto nos hospitais de urgência, como também no interior, principalmente na região do Cariri e na região norte, que são dois centros bem desenvolvidos. Inclusive, o Estado disponibiliza aeronaves para que as equipes captem órgãos à distância. Já fomos captar órgãos em Vitória da Conquista, em João Pessoa, em Aracaju. Então, isso realmente tem que ser divulgado. E, no final, como a Cíntia falou, é a população do Ceará. Ela tem sido solidária. Nós temos hoje o Ceará, pelos dados, é o Estado que tem o maior número de doadores de órgãos por milhão de habitantes. Geralmente, o Ceará e Santa Catarina estão juntos e depois São Paulo. Isso é uma vitória? Isso é uma vitória. Eu acho que, além, o que é que contribui para isso? Todo esse trabalho da central de transplante, mas também a divulgação dos resultados dos transplantes, que as pessoas sabem que os transplantes curam não somente de fígado, mas coração, pulmão, rim. Isso é um dado muito importante. E que também, como a Cíntia falou, que o transplante é de uma justiça social inigualável. Não existe nenhum privilégio econômico, social, político. Tanto você faz ter um convênio, ser privado, ou ser pelo SUS. O paciente vai ser transplantado, se ele for mais grave, pelo score pré-estabelecido, que é um score de gravidade MELD, que é uma sigla americana, que significa modelo de doença hepática terminal, que, se esse score estiver alto, esse paciente vai ter uma maior possibilidade de morrer sem um transplante. Então, ele é privilegiado, ele é priorizado, independente de outro status. O paciente transplantado, ele fica totalmente curado? O paciente transplantado, ele fica curado em um grande percentual, ele tem uma excelente qualidade de vida, a média e a longo prazo. E, lógico, se ele tiver, por exemplo, como foi aqui falado, hepatite C, a hepatite C vai voltado, enxerto no fígado, mas, na maioria das vezes, de forma mais leve. Pode ser tratado depois, né? Nós temos aqui um exemplo, depois aqui na nossa mesa, o nosso paciente aqui, o nosso presidente da associação de transplantes, né? Hoje a gente tem mais de dez anos transplantado, vivendo com extrema qualidade de vida e bem ativo em todos os processos. Eu acho que você falasse sobre a sua associação. Na realidade, a nossa entidade foi feita em 12 de maio de 2003, onde dezenove transplantados reunimos e a necessidade de ter essa entidade. Primeiramente, as problemáticas da doação de órgãos. A gente ficava no hospital do Instituto Zé Frota, os dez pacientes, na época, que não tinha entidade, tentando ver a doação de órgãos e não funcionava isso. Se reunimos, o doutor Issa também aconselhou que era interessante que fizesse a entidade para ter uma representação dos hepatopatas permanente, aqueles que estão na fila de espera de um transplante, para que nós pudéssemos fazer as campanhas de conscientização, que as pessoas conversassem em casa, até hoje mesmo as pessoas que estão nos vendo agora, a problemática de dizer para a sua família que você é um potencial doador de órgãos. Por que isso? Porque quando a pessoa vem a morrer, a falecer, quando tem a morte cefálica, a morte cerebral, a pessoa já está morta. Não tenha medo de dizer o sim para a doação. E a nossa entidade, ela tem um colhimento aos pacientes quando chega pela primeira vez no Hospital Universitário Walter Cantílio, dizendo que existe a entidade, mostrando onde tem as pousadas. Depois de transplantado, nós mandamos para 280 pacientes ainda medicações imunossupressoras para eles que moram em outros estados, porque hoje 50% dos transplantados são de outros estados. Nós temos essa preocupação, porque nós não usamos a medicação imunossupressora todos os dias obrigatoriamente, não podemos deixar. E fazemos também algumas coisas assim no sentido para que eles façam fazer um trabalho de artesanato na nossa entidade. Nós estamos fazendo agora aquelas pessoas que normalmente quando transplanta, eles têm que ficar no mínimo três meses aqui em Fortaleza para que você vá se adaptando às medicações imunossupressoras, tendo os reajustos. e nesse momento eles ficam muito ansiosos, a família muito depressiva querendo ir embora. E naquele momento nós levamos para a nossa entidade e fazemos esse trabalho de artesanato para poder amenizar essa dor desses pacientes e dos familiares. A Grimeire Leite, presidente do grupo ABC Vida, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o grupo ABC Vida. O grupo ABC Vida, ele também surgiu pelas dificuldades que os pacientes que quando descobriam que tinha um vírus da hepatite C, tinham em chegar a um tratamento eficiente. Na época, em 98, quando eu descobri, tinha um tratamento, só que quando eu fui precisar de tratamento em 2003, esse tratamento já tinha outro mais eficaz, com maior chance de cura. Só que para mim conseguir esse tratamento, eu tive que ir através da justiça. A gente vai, teve que ir através da justiça. E muitas vezes as pessoas, para descobrir através da justiça, elas têm que dormir à noite numa defensoria pública para conseguir isso. E isso é muito complicado, porque às vezes as pessoas já estão muito debilitadas. Então, por conta disso e com o apoio dos médicos que a gente tinha, a gente resolveu fundar esse grupo, um grupo de pacientes de hepatite C e B, que a maioria é hepatite C, para que fosse, ficasse forte e a gente pudesse lutar para medicamentos novos chegarem, não através dos juízes da justiça, mas sim pelo nosso direito que a gente tem como cidadão. O dever do Estado e o direito do cidadão é a saúde. Então, através do grupo, isso ficou forte e a gente conseguiu que o Estado comprasse medicamento. Na época, 70 pacientes entrou, começou a fazer um tratamento para hepatite C, sem precisar ir na justiça, porque o Estado compra. Isso é importante dar força de vários sendo representados por um, porque a gente vai representando o Estado do Ceará. E no Brasil todo, a gente tem associações, e essas associações que se unem, e isso foi importante, porque esse medicamento que era comprado no Estado, ele já é comprado em Brasília, e isso barateou bastante o custo. Esse meu tratamento foi R$ 48 mil, que foi prago aqui através do Estado. E em Brasília, quando ela compra, isso passou um medicamento que era R$ 1.200 para R$ 499. Então, a gente acredita que isso aumenta o número de tratados. Mas só que a gente também tem outra preocupação, que a gente tem muito, faltam campanhas efetivas, campanhas de maior acesso a maior parte da população, para que essas pessoas saibam que tem esse vírus, esses 3 milhões de brasileiros com o vírus da hepatite C, possam saber que tem esse vírus, e possam fazer o tratamento que nem eu fiz, um tratamento com pouquíssimos efeitos colaterais, porque eu descobri cedo, isso é importante, essa descoberta, e fiquei curada, estou curada hoje há 11 anos. E você precisa ser transplantada? Sem chegar ao transplante, porque o tratamento, existe tratamento com remédios, que existe a cura, eu posso tratar a hepatite C e curar. Se eu chego ao médico com muitos danos, com muitas complicações, esse tratamento pode ter uns efeitos colaterais fortes, que ele não vai nem poder tratar. E se ele já estiver com cirrose, e ele já tem mais de 30 anos com esse vírus, sem sentir nada, ele pode chegar no médico já com cirrose, aí o tratamento dele não é o que eu fiz, é uma troca de fígado, porque o fígado já está sem função. E agora eu converso com o Paulo Façanha. Olá, prazer. Você lançou seu primeiro CD, intitulado Parto, em 1996. Eu queria saber como foi esse primeiro CD, esse primeiro lançamento que você fez, como é que veio, qual o sucesso que ele obteve na época. Naquele tempo, em 1996, acho que o meu CD foi o segundo CD gravado em Fortaleza, era bem difícil gravar um CD, hoje em dia está mais fácil. Foi muito legal e também teve aceitação, tocou muito nas rádio de Fortaleza, e pelo Brasil afora também. Você fez uma temporada de seis meses, em 1999, no México. Queria que você falasse sobre essa temporada. Na realidade eu fui tocar em hotéis, em hotéis lá em Cancun. Eu passei seis meses divulgando a música brasileira, cantando Bossa Nova, e música, música popular brasileira em geral. Você, inclusive, gravou uma composição de maior sucesso, que é Quando a Noite Chegar, em parceria com Beto Paiva, gravada por Jorge Vercilo no ano 2000. Queria que você falasse sobre isso. É uma música, é a minha música mais conhecida, é uma música que fez sucesso no Brasil todo. Foi música de trabalho do Jorge Vercilo no disco leve. E eu vou cantar pra vocês agora um pouquinho, pode ser? Pode ser, com certeza. De todas a amを Passa por mim sem deixar a cor Me Physics Me Deixa o seu sorriso Seja o que for Faça alguma coisa pra acalmar a dor Passa por mim sem deixar a cor Me Deixa o seu sorriso Me dê um sorriso, seja o que for Faça alguma coisa pra acalmar a dor Posso suportar cataclismas vendavais Mil vezes mais te amo Longe de você nem ser Como será quando a noite chegar? Passa por mim sem deixar a cor Nem vê meu peito latejar de amor Me dê um sorriso, seja o que for Faça alguma coisa pra acalmar a dor Passa por mim sem deixar a cor Nem vê meu peito latejar de amor Me dê um sorriso, seja o que for Faça alguma coisa pra acalmar a dor Posso suportar cataclismas vendavais Mil vezes mais te amo Longe de você nem ser Como será quando a noite chegar? Quando chegar, como será? Como será quando a noite chegar? Quando chegar, como será? Como será quando a noite chegar? Ler qualquer coisa Tentar me acalmar Fumo um cigarro Fico a esperar Esse telefone que não quer tocar Posso suportar Posso suportar cataclismas vendavais Mil vezes mais te amo Longe de você nem ser Como será quando a noite chegar? Quando chegar, como será? Como será quando a noite chegar? Quando chegar, como será? Como será quando a noite chegar? Quando chegar, como será? O programa intelectual vai para um rápido intervalo Mas antes, vamos curtir um pouquinho mais com Paulo Façanha Fazer uma homenagem ao meu querido Raimundo Fagno, meu amigo No qual eu tive a participação no disco Fortaleza Cantando junto com ele e o Jorge Vecilo Só uma coisa me entristece O beijo de amor que eu não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que eu não causei Nada do que posso me alucina Tanto quanto que não quis Nada do que quero me suprir Do que por não saber ainda não fiz Só uma palavra me devora Me devora Aquela que o meu coração não diz Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar que eu não sofri Esta saudade O cigarro, a luz acesa E a noite posta sob a mesa Em cada canto da casa As a partir da dor Gemido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou Nuvem sem rumo é assim mesmo Eu não queria A vida desse jeito Meu olho armando Um bote sem futuro Fumaça E continua O teu sorriso no meu peito Esta saudade O cigarro, a luz acesa E esta noite Posta sob a mesa Em cada canto da casa As a partir da dor Gemido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou Esta saudade Óticas Boris Especialista em óculos de grau Óticas Boris Especialista em óculos de grau Estamos de volta com o segundo bloco do Entre Ideias Hoje falando tudo o que você precisa saber Sobre transplante de fígado e sobre as hepatites Conversando com a gente sobre o assunto O chefe do centro de transplante hepático Do hospital Walter Cantillo Doutor Irgens Garcia A hepatologista Cíntia Viana E o coordenador da Associação Cearense dos Pacientes Hepáticos e Transplantados do Estado do Ceará Wilter e Biapina E a presidente do grupo ABC Vida Agrimeira e Leite Também está com a gente Aqui no estúdio O cantor Paulo Façanha Qual o tipo de hepatite mais comum entre os cearense do Dr. Luiz? Como foi falado aqui Essa pergunta pode ser até melhor dirigida Até para a doutora Cíntia Viana Já que é a nossa hepatologista Cíntia você poderia responder essa pergunta Até de forma mais adequada do que eu A hepatite viral mais comum no mundo inteiro E aqui no Brasil também A hepatite C Quem deve fazer o teste de hepatite? A gente aconselha O ideal é que todo mundo fizesse Principalmente quem tem mais de 45 anos de idade Porque é numa época em que não se conhecia Não se fazia diagnóstico de hepatite C As transfusões de sangue não tinham a mesma segurança A gente era submetido a mais procedimentos Sem uma esterilização adequada como tatuagem Mesmo medicamentos Usava seringas de vidro Uso de anabolizantes ou polivitamínicos Muitos atletas Essa é uma população importante de contaminados com a hepatite C São atletas que usavam no próprio vestiário Seu Wilter foi jogador de futebol E pode dar um exemplo melhor Em que se usava a mesma seringa Sem uma esterilização adequada E todo um time poderia ser contaminado Isso não acontece mais hoje Porque nós temos conhecimento E a transmissão da hepatite C Caiu muito O que é que nós temos hoje? Pacientes que foram contaminados há 20, 30 anos Que não sabem que tem Ou que ao descobrir já tem uma forma grave da doença E que precisam de transplante Então o foco das campanhas da hepatite C É fazer o diagnóstico precoce Em quem não sente nada Então quem tem mais de 45 anos Quem já fez ou faz uso de drogas endovenosas Quem fez tatuagem em lugares Que não tem uma boa condição de esterilização Quem já tomou transfusão Principalmente Quando o transplante de hepatite é indicado Perfeito Quando Como já foi falado aqui Quando Entra na sua fase final A cirrose Ainda existe a cirrose Que a gente chama compensado O paciente tem uma cirrose Mas ainda mantém uma função adequada Esse paciente Ainda não tem indicação para o transplante Ele tem indicação Quando ele começa a aparecer sinais De falência hepática Como por exemplo Água na barriga Que assiste Ficar desorientado Ficar com enterícia Mas tem ainda uma manifestação Muito comum Que às vezes é a primeira manifestação Que o paciente apresenta Câncer no fígado Existe uma relação muito grande Com a hepatite C Com cirrose e câncer Você tem uma ideia Você acha que 3 a 9% dos pacientes Que tem hepatite C e cirrose Vão desenvolver Um carcinoma no fígado E esse diagnóstico também Precisa ser feito Precoce Porque se for feito De uma forma avançada Aí o transplante Não é mais permitido por lei Porque só é permitido O transplante por lei No carcinoma hepático Em cirrose Quando a chance de cura For por exemplo Acima de 80% Quer dizer A cirrose Nesse Nesse tempo aí Ele chama a hepatite? Quer dizer A pessoa que Inclusive a cirrose É daquelas pessoas Que bebem muito Não A cirrose Que a gente está falando Tem cirrose Pode ser por Como foi falado aqui Por bebida Por alcoolismo Mas pode ser por hepatite C Pode ser por hepatite B Todas elas Toda cirrose Aumenta muito Incidência de câncer no fígado Todas A hepatite C Mais ainda Porque o vírus também Ela é carcinogênico Independente da cirrose Então por isso também A importância de se fazer Esse diagnóstico precoce Por exemplo Se você tem uma cirrose Pelo vírus C Não está precisando De um transplante Porque você está Com a função normal Mesmo assim É recomendável Você fazer um ultrassom De abdômen A cada seis meses Para detectar um nódulo Preferentemente Quando esse nódulo tiver Menos de três centímetros Para que ele possa ser tratado Algumas vezes Por uma ressecção Ou muitas vezes Por um transplante Que aí sim pode curar A vacinação Garante 100% De prevenção Contra a hepatite? Que não existe vacina Para a hepatite C Ainda disponível Que existe vacina Para a hepatite B E para a hepatite A Que a doutora Sinto Também depois pode falar Mas infelizmente Ainda não há vacina Para a hepatite C Por isso tem que ter Todos esses cuidados De prevenção E de diagnóstico precoce Doutora Cíntia A vacina Que o doutor acabou de falar Só existe vacina Para A e B Para A e B Acho que são alguns conceitos Que as pessoas Confundem muito Primeiro de cirrose Como você mesmo perguntou Cirrose é quem bebe? Não é Cirrose é uma condição do fígado Em que ele está muito sofrido E não consegue desempenhar Mais as suas funções Bebida é uma das causas Mas a hepatite C Por exemplo É uma causa mais prevalente Do que a bebida Hepatite B, C Doenças imunológicas Medicamentos Então a gente quer evitar Que os pacientes Cheguem à fase de cirrose Porque estando o fígado cirrótico Descompensado Ele precisa de um transplante Para devolver a saúde A essa pessoa Então o diagnóstico precoce Das hepatites E mais ainda do que Diagnóstico precoce Chegamos nas vacinas Que são as prevenções O ideal é que Como já faz parte Do calendário de vacinação Do SUS Todas as crianças Ao nascer Serem vacinadas Contra hepatite A e B Que tem uma eficácia Acima de 90% De segurança Contra hepatite C Não há vacina disponível ainda A medicina não conseguiu Encontrar essa forma ainda Então Hoje nós temos adultos Que não são vacinados Contra A e B Que precisam ser vacinados Devem ser vacinados E contra hepatite C A forma de prevenção Não é a vacina É o uso De materiais Esteralizados Desde o alicate de unha As seringas Para usuários de drogas A quem vai fazer Tatuagem E as seguranças Que os bancos de sangue Tem nas transfusões Wilter Wilter Como é que você descobriu Essa doença Fui fazer um check-up E nesse check-up Eu estava com os olhos meio Querem ficar amarelado E fui diagnosticado Eu já estava com ansiosa Hepatite Com o vírus da hepatite C Na época eu nem sabia Que existia o hepatite C E nesse momento Eu procurei o serviço O médico que me atendeu Disse que tinham feito Dois transplantes Aqui no Ceará E procurei o hospital universitário Walter Cantillo Onde eu fui O diagnóstico Que eu tinha que fazer O transplante Porque eu já estava Com a cirrosa já descompensada E a única alternativa De sobreviver Wilter Você não bebia muito não O meu caso realmente Foi pelo vírus da hepatite C Ela evoluiu A cirrosa hepática Eu só fui descobrir Depois que ela estava Já com a cirrosa hepática Essa é que é a problemática maior Então A única alternativa De sobreviver Era o transplante E aqui hoje Eu já estou Transplantado Há 11 anos E 10 meses Graças a essa equipe Maravilhosa Do hospital universitário Volta Cantillo Comandada aí Pelo doutor Iges E a sua equipe toda Multidisciplinar Onde nós fazemos Esse trabalho lá Fundamental Mesmo com alguns Problemas existentes Porque sem ter Uma doação de órgãos É gritante E eu chamo essa equipe de heróis Deus no céu E essa equipe na terra Porque salvar vidas É muito difícil Meu amigo Você ficar numa fila Da agonia Na espera de um transplante Esperar que uma família Venha dizer o sim As pessoas Desinformadas Sobre a doação de órgãos E tecido A problemática É muito grande Campanhas permanentes Não existem Tem lei Existe a lei Mas é difícil Fazer essa campanha O Ceará está em primeiro lugar Em transplante de fígado E também em coração E corna E pulmão Que foi feito agora Recentemente De dois anos Porque é um trabalho Muito grande Dessa central de transplante Das entidades representativas Como a nossa Como os renais Que as pressas A TCC do coração O grupo ABC Vida Que vem fazendo esse trabalho Juntamente conosco Porque Hoje Com esses mil e três Transplantes realizados Quase 40% Dessa Pessoal da cirrosa hepática Foram evoluídos Pelo vírus da hepatite C Então a preocupação É gritante Porque 50% Hoje Do transplante É do vírus da hepatite C Está entendendo? Então nós estamos Nessa guerra Nessa luta E aproveito o momento Para parabenizar A equipe Essa equipe Muito disciplinar Pelo esses mil transplantes E que Deus Ilumine a sabedoria Deles Mais ainda Para que venha salvar Outras vidas Como a minha A Grimeira e Leite Como é que você Contraiu Essa hepatite? Bom A gente Falar como Contraiu É assim Meio difícil Depende da Eu sou do tempo Da seringa de vidro Eu recebi sangue Antes de 1993 Fiz cirurgias Então assim Como é que eu peguei Essa a gente não pode dizer Foi assim Assado Mas assim O que foi muito importante Esse diagnóstico precoce Que eu tive Porque quando eu descobri O meu fígado Estava todo bonito Ele estava todo Com as suas funções Todas funcionando Tudo direitinho Ele não tinha sido Nenhum defeito Nenhuma cicatriz Com isso Eu pude fazer Esse tratamento E estar curada Que é muito importante Esse diagnóstico precoce O que acontece A gente ainda é minoria A minha história É a minoria E a gente trabalha Para que isso Acabe A gente não quer estar Na fila do transplante Do fígado A gente quer que Esse transplante Essa maioria Tão grande Que está no transplante De fígado Com uma doença Que tem tratamento E tem cura Então a gente quer tirar A gente não precisa Estar nela Para que esses médicos Possam se dedicar A outros tipos de doenças Que tem também Tanta urgência Como nós temos Mas a gente pode estar fora A partir de ser Tem tratamento E tem cura Então por conta disso Descobri doando o sangue Isso foi ótimo Maravilhoso A gente foi fazer Uma boa ação E recebeu Um retorno E a gente também Trabalha a associação Em parceria com a sociedade Civil organizada Com gestores Isso é importante Isso é importante Porque a gente precisa De um tripé Para que a gente possa Fazer uma atividade Da mídia Dos gestores E da sociedade civil E aqui no Ceará A gente tem isso Funcionando muito bem É tanto que a gente É referência no Brasil Na captação de óculos Porque aqui no Ceará Existem campanhas Permanentes Sobre doação Sobre as hepatites virais Isso é muito importante E a gente tem Claro Muitas dificuldades Medicamentos novos Que para chegar Até aqui ao paciente Isso demora bastante Então associações Do Brasil todo Se disponibiliza Vai a luta Para que isso Que a gente consiga Essa burocracia Ser menor Ser mais rápida Para que um tratamento Que vai ajudar Uma pessoa que está Numa situação muito ruim Que não é o meu caso Que já está com muita complicação E esse tratamento Para essa pessoa Que não teve a sorte Que eu tive Vai ajudar Que com a chance dela Seja maior de cura E com menor efeito colateral Que para quem descobre Com muito avanço Ele vai sofrer mais Esse tratamento Porque ele vai ter Um efeito colateral Mais forte Do que uma pessoa Que descobriu saudável Doutor Luiz Eu vi aqui Com o Alberto Einstein Em São Paulo Ela usou 56 transplantes O Hospital das Clínicas Da Universidade de São Paulo Considerado o maior Da América do Sul Ela usou 51 E nós já estamos Com mais de 90 Exato Esses dados Foram divulgados Pela Associação Brasileira De Transplantes de Órgãos Que é a entidade Dos transplantadores Que registram Todos os transplantes No Brasil Por serviço São os dados Do primeiro semestre De 2014 No primeiro semestre O Hospital Universitário Realizou 71 transplantes Então continua realmente A frente do país Como o hospital Que mais realiza transplantes Nesse período Até agora O nosso grupo Este ano Até o presente momento Nós já realizamos 103 transplantes 103? Nesse período até agora De janeiro até Hoje o último Terminou Às 6 horas da manhã Quais os riscos De uma cirurgia? Como toda cirurgia Tem risco E o transplante Por ser um procedimento De alta complexidade Que requer A retirada De um fígado doente Com cirrose Com muitas varizes Com distúrbio Da coagulação E os pacientes Muitas vezes Estão muito graves Ele tem um risco De mortalidade Em torno Durante o período De 10% É um risco Que nós achamos Que é aceitável Baseado na gravidade Do paciente A gente sempre fala O seguinte O paciente é transplantado Porque ele é Muito grave Então sem o transplante Inexoravelmente Ele vai evoluir Para o óbito Não existe Um tratamento Alternativo Por exemplo Você tem uma cirrose Avançada Pelos vírus C Tem um carcinoma Hepatocelular Tem a CIT O único tratamento É o transplante Sem o transplante Esse paciente Vai evoluir Para o óbito Em questão de dias Ou meses Dependendo da gravidade De cada caso Mas é um aspecto Importante Que eu gostaria Até aqui De salientar Esses dados Foram até Foram me entregues Hoje Para a nossa enfermeira Kleber Azevedo Que é a enfermeira Nós temos Como o Iuto falou É uma equipe multidisciplinar Não somos nós Cirurgiões Ou nós clínicos Tem pessoal de enfermagem Centro social Nutricionista Tectos de enfermagem Psicólogo Que estão com a gente Desde o começo Um dado que eu achei Muito importante Que ele mostrou Hoje Por exemplo Que nós devemos Nos preocupar muito É a mortalidade Na fila de espera Ou seja O paciente Se inscreve Morre na fila Porque não consegue Orgar tempo É sempre uma sensação De Terrível Tem até uma frase De um professor Francês Do grande serviço europeu Que fala assim A pior complicação Do transplante de fígado É morrer na fila de espera Ou seja Você não tem a oportunidade De tentar fazer um procedimento Que pode salvar a sua vida E mostrou esse aspecto importante Por exemplo Em 2010 40 pacientes morreram Na nossa fila Do hospital universitário Em 2011 37 pacientes Em 2012 33 pacientes Em 2013 20 2014 Até hoje 6 Então isso mostra Claramente Uma redução Da mortalidade Na fila de espera Lógico Isso é diretamente Relacionado Às doações De órgãos Houve um aumento Importante Da doação Dos órgãos Do Ceará E consequentemente Um maior número De transplantes Então esse é um dado Que realmente Nos deixa Muito satisfeito Em relação Ao resultado Dos transplantes E agora eu converso Com o Paulo Façanha Paulo Você Lançou o segundo disco Com participação De Flávio Vinturini E o violonista Manassés E teve também A participação Do Raimundo Fagner Eu queria que você falasse Sobre esse segundo disco E o terceiro também O terceiro CD Chega de tanto Abertura Tarde livre TV diário Na realidade Esse segundo disco É uma coletânea Que eu fiz Que eu aproveitei Eu aproveitei A participação Do disco Do Raimundo Fagner E algumas participações De outros discos De amigos E tudo E fiz uma coletânea Juntando com as músicas Do primeiro disco E esse outro Que você falou É o terceiro Que chega de tanto Que foi a abertura De um programa Televisão Aqui em muito tempo E estou preparando Um CD novo agora Está saindo Já terminei de gravar É o quarto É o quarto CD autoral Mas já gravei Já gravei muitos CDs Temáticos CD para Dia das Mães Tem um monte de CD Meu gravado aí Inúmeras participações Em CDs De amigos E convidados Como convidados Você foi homenageado Em 2008 Pela Ordem Dos músicos do Brasil Pela contribuição A música cearense Fala um pouquinho Fala um pouquinho aí Sobre isso Foi legal Uma homenagem Na Câmara dos Deputados Pelo que a gente faz Pela música Daqui Pela batalha Que a gente Realiza 2011 Carlos Gomes Lá no Rio de Janeiro Fez show Teatro lotado Lá junto com eu Fiz um show Junto com o Jorge Versilo Lotação Total Assim Maior sucesso Lá no Rio de Janeiro E a gente está voltando Com esse show E talvez em breve Agora no começo Do próximo ano Vamos de música Vamos lá Homem grande Quando ele nasceu Já não estava lá Sua mãe Deu a luz Eu não pude ver Longe demais Pra chorar Não É só a distância Que faz doer É saber que o menino Sozinho Já faz moda Pra cantar Eram duas semanas Em Juazeiro Eu atoa na praça E alguém me disse Que estão chegando Os romeiros Em meio Aos peregrinos Eu fui dotar Nas feições Parecidas De um menino Que era Meu Seu Olha Estava tão triste Sozinho Quanto Agreste Esse vai e vem Do sul Ao norte Foi só pra gente Se encontrar Meu coração Era só Felicidade Rai e trovão No céu Da cidade Eu sou teu pai Vem me abraçar Aqui No meio Dessa gente Que faz Um homem Grande Chorar Feito Criança Nos braços Do seu filho Eram duas semanas Em Juazeiro Eu atoa Na praça E alguém Me disse Que estão chegando Os romeiros Em meio Aos peregrinos Eu fui notar Nas feições Parecidas De um menino Que era Meu Seu Olha Estava Tão triste Sozinho Quanto Agreste Esse vai Vem do sul Ao norte Foi só Pra gente Se encontrar Meu coração Era só Felicidade Rai e trovão No céu Da cidade Eu sou teu pai Vem me abraçar Aqui No meio Dessa gente Que faz Um homem Grande Chorar Feito Criança Nos braços Do seu filho No meio Dessa gente Que faz Um homem Grande Chorar Feito Criança Nos braços Do seu filho Quando ele Nasceu Já não Estava Lá Doutor Wigens Contrataria Essa fera Perfeito Excelente O programa Entender vai para um rápido intervalo E voltamos Já já Óticas Boris Especialista Em óculos De grau Óticas Boris Especialista Em óculos De grau Último bloco Entre 10 Hoje falando de assuntos Que interessam a todos nós As doenças hepáticas E o transplante de fígado Como é que está a fila de espera Do transplante Hoje nós temos cerca de 110 pacientes Na fila de transplante de fígado Do Hospital Universitário de Vota Cantilho Essa fila A única maneira de nós reduzirmos o número da fila E diminuir a mortalidade Nessa fila de espera Que está acontecendo nos últimos anos Nós devemos graças ao aumento da doação de órgãos Então tem que haver Não somente o envolvimento do hospital universitário De outros hospitais da cidade Da central de transplantes Da sociedade de maneira geral Na medida que a imprensa Divulga os bons resultados dos transplantes Na medida que a população tem consciência Que morte cerebral é irreversível Uma vez o diagnóstico ser efetuado Ele tem extrema segurança Todo o processo E que é irreversível Então naquele momento de muita dor A família abriu o coração Ter um ato de solidariedade E autorizar a doação Não somente de fígado Mas de pulmão O rim Pâncreas Para que mais pessoas Possam ser beneficiadas E consequentemente salvas Doutora Cítia Viana A minha mensagem final É que a gente lembre Que nós podemos Ou qualquer um da nossa família Pode ter cirrose hepática Mesmo que não beba Pode ter uma hepatite fulminante E a gente pode precisar de um transplante Nós estamos aqui Para tentar oferecer E uma estrutura enorme Existe para oferecer Esse serviço da melhor qualidade Mas sem os mil doadores Que nós já tivemos Isso não teria acontecido Muito mais precisa ser feito Ainda tem gente morrendo E esperando na fila Pela doação Então o processo é seguro Nós estamos trabalhando Para que ele seja cada vez mais eficiente Nós precisamos que as pessoas Continuem doando Que todos nós tenhamos orgulho Do cearense Do espírito de solidariedade Que ele seja cada vez maior A Grimeir Leite A gente quer agradecer As familiares Que no momento de dor Fizeram a doação E por isso que a gente está agora Com 103 transplantes de fígado Graças a essas pessoas Que foram generosas E que essas pessoas também Possam ajudar nessa campanha Dando depoimento De como elas se sentiram Doando o órgão Da pessoa querida Que faleceu de forma trática De como ela se sentiu Isso é muito importante Que a gente tenha também Eles com a gente Nessa luta Na doação de órgãos e tecidos Wilton Eu gostaria de lembrar Você que está em casa E nos vendo agora Que a doação de órgãos É feita e cuida a morte Foi constatada a morte Certo? Então a doação Quem vai fazer a doação? Quem diz que vai dizer A doação é a família Não tem mais a necessidade De deixar o nome Na carteira de identidade Ou carteira profissional Ou de habilitação Não tem mais necessidade disso Hoje você em vida Seria interessante Que vocês conversassem Com seus familiares Com seus amigos O seu desejo em vida O seu desejo em vida mesmo De dizer que você é um futuro Doador de órgãos Porque com você Quando morrer Quem vai dizer o sim É a sua família É quem vai autorizar Isso é de grande importância Para a pessoa saber disso E importante também Que você dizer Não, não vou falar isso Hoje em vida Porque se eu levar Um acidente e for para o hospital Vão me ligar o aparelho Para que eu vá fazer Uma doação Não existe isso, gente A coisa é séria A morte cefálica A morte cerebral Depois como é de dar O diagnóstico É irreversível Está iretendo Só é feita Essa indagação Dos familiares Depois De for constatada Essa morte Não tenha medo E converse Esse processo Sobre a adoção de órgãos Você aí que está Nos vendo agora Nossa entrevista Vai ficando por aqui Eu gosto de agradecer A todos Pelas presenças E esclarecimentos E também pela disponibilidade De participar do nosso programa Falando sobre um assunto Tão importante Para todos nós Obrigado Doutor Uigens Chefe do centro De transplante Hepático Do hospital Walter Cantídio A hepatologista Cíntia Viana E o senhor Wilter Ibiapina Coordenador Da associação Cearense Dos pacientes Hepáticos E transplantados Do estado do Ceará E a Grimeira e Leite Presidente do grupo ABC Vida Paulo Façanha Obrigado pela sua presença Deixe os seus contatos Meu contato para a show É 085-8815-0530 Para com Flávio Oliveira E a você que está em casa Obrigado pela sua audiência Até a próxima semana Se assim Deus permitir E não esqueça Se você gostaria de ter Algum tema sendo debatido Aqui no Entre Ideias Mance sua sugestão Para o e-mail Entre Ideias TV Arroba Hotmail.com Se preferir Liga no DDD 85 Para 9749 1799 E se você quiser rever Esta entrevista É só acessar Nossa página No Facebook Entre Ideias TV Ceará Até o nosso próximo encontro E fiquem Com Paulo Façanha Eu não sou mais Do mesmo Sem você Mas não é tudo Que eu tenho A falar Falar Eu apenas queria Me esconder Hoje eu sei Que feri Foi calar As pessoas Tem medo De se abrir E acabarem Se machucando Eu levei Tanto tempo Pra falar Mas agora Estou tentando É fácil De entender Difícil De explicar Mas tenho Que dizer Te amo Te amo Eu te amo A cada respirar Cada dia A cada segundo Te amo Na noite De luar Meu amor Quer gritar Ao mundo Como um canto Que cobre o amanhecer Um encanto Que atinge tudo Um vulcão Esquecido Por você Escondido Lá no fundo De mim É fácil De entender Difícil De explicar Oi Mas tenho Que dizer Te amo É fácil De entender Difícil De explicar Oi Mas tenho Que dizer Te amo Eu quase não saio Eu quase não fico Nuda Pender Quase não caio Meu sonho E caro Eu quase não brigo Eu quase não erro Não dá pra entender Quase não vivo O abra De sesamo É fácil De entender Difícil De explicar Oi Mas tenho Que dizer Te amo É fácil De entender Difícil De explicar Oi Mas tenho Que dizer Te amo Te amo Te amo Obrigado.